Olá, arteiros! Sejam bem-vindos ao seu cantinho. Eu sou a Dai Oliveira e hoje é dia de desenho muito fácil. Eu vou te ensinar a desenhar um pinguim muito fofinho. Pega lápis e papel e bora desenhar comigo. Vamos começar aqui fazendo um círculo, meio amassadinho, meio tortinho e não precisa ficar perfeito, beleza? Agora a gente vai pegar aqui dentro desse círculo, nessa ponta e vamos fazer esse formato, essa linha inclinadinha para a direita. Desse jeitinho aqui. Agora eu vou arredondar uma ponta, arredondo até chegar aqui. Duas forminhas geométricas bem simples, certo? Agora a gente vai pegar esse pedaço e olha só, vou fazer como se fosse um círculo amassado de novo. Pego aqui dentro, de uma ponta na outra e faço desse jeitinho aqui. Agora usando uma borracha, a gente vai apagar essas linhas de dentro, bem simplesinho, vai apagando. Lembrando que como a gente está fazendo rascunho, tem que ser tudo muito levinho, porque é para apagar e não estragar a folha, beleza? Agora vamos aqui nessa pontinha, vem nesse ritmo aqui, arredonda e volta, desse jeito. Agora nós vamos fazer uma linha em S, arredondar para baixo bem pequenininho e repetir esse formato do outro lado. Aqui eu vou fazer uma ovalzinha e aqui outra ovalzinha. Elas vão ser pretas, por enquanto eu vou deixar cinza só para a gente enxergar melhor. Vamos aqui nesse meio e a gente vai fazer um triângulo bem pequenininho. Olha só, três linhas já formam o triângulo. Embaixo desse triângulo a gente vai fazer uma voltinha, bem de levinho. Agora a gente vai continuar com essa base e vai descer um pouco esse traço aqui para dentro, desse lado e desse também. Nesse canto a gente vai subir um pouquinho essa linha e nesse cantinho também. Aqui embaixo a gente vai deixar bem clarinho e vai fazer uma linhazinha em S e volta curvando novamente, fazendo esse movimento. Vamos numa ponta e a gente vai fazer um arco, nessa ponta vai fazer outro arco e agora a gente vai continuar os arcos um pouquinho para fora e volta. Vamos lá, continua um pouquinho para fora e volta. E aí agora é só pegar uma borracha e apagar esses tracinhos aqui de dentro, beleza? Aqui dentro da barriguinha a gente vai fazer um círculo bem levinho que a gente vai usar depois na hora da pintura. E aqui embaixo das ovais dos olhos a gente vai fazer uma oval na horizontal para fazer a bochechinha rosada do nosso pinguim. Desse jeitinho aqui. Agora que eu já estou com a base do meu desenho é o momento da revisão. A gente vai mudar o que quiser mudar enquanto ele tiver a lápis e melhorar o desenho. Então, bora revisar! Desenho revisadinho. Já peguei aqui canetinha preta e vou fazer o contorno do nosso pinguim super fácil. Então, bora contornar! Para desenhar ainda melhor, acesse o link na descrição desse vídeo. Bora desenhar.com.br para aprender a desenhar muito bem comigo. Combinado? Já separei aqui algumas corzinhas para a gente dar uma corzinha aqui no nosso pinguim. Você pode usar o material que tiver na sua casa e principalmente a sua imaginação. Então, bora colorir! Não esquece de deixar o seu like, seu comentário e se inscreve também aqui no canal. Se você está no TikTok ou no Instagram, segue lá, arroba Cantinho dos Arteiros. Um grande beijo para você. Até mais! E bons desenhos! Até mais! Tchau!